Uh, vamos lá, uh, o cavalo tá doido, gente, o cavalo tá em duas patas, como assim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus, Nati, ó, vamos, eu queria sair pra fora, mas o cavalinho tá doido, o cavalinho tá se loqueando aqui. Oi, 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 ô, pandinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no mundo das sereias e das fadas, isso mesmo, e hoje nós vamos nos transformar em uma sereia fada, isso mesmo, então eu já quero que todo mundo deixe o like aqui no início do vídeo, e compartilhe o canal para todos os seus amigos, então vamos entrar aqui nesse castelo, aqui, ó, olha o tamanho desse castelo, e olha o tanto de coisa fofa e linda que tem aqui. Bom, como eu quero ser uma sereia, primeiro eu tenho que escolher uma cauda pra mim, eu queria uma cauda azul, acho que depois eu posso mudar. Bom, deixa, ó, aqui tem uma inscrita, deixa eu mandar um beijo pra ela. Um beijo pra Steph Crazy, um beijão pra você, tá bom? Ó, vamos pintar aqui a nossa cauda, será que a gente consegue? Gente, olha aqui a cor da minha cauda, ó, aqui a Steph tá mandando um oi pra vocês. Ó, eu não sei se eu quero um azul mais claro, ou um azul mais escuro, eu gostei do azul mais escuro. Gente, azul é a minha cor favorita, por isso que eu tô fazendo ela de azul. Agora a gente precisa de uma parte de cima, né, porque essa aqui não tá combinando. Eu quero alguma coisa azul, claro, pra combinar. Eu gosto bastante de rosa, mas não sei. Deixa eu ver essa aqui, essa aqui fica muito bonita também. Ai, agora eu tô em dúvida. Não, mas essa aqui fica bem mais legal, é, eu gostei dessa. O que que tem aqui? Aqui, ah tá, aqui é um vestido, mas a gente não quer vestido. Ó, aqui tem um sereio aqui, eu não sei como é que fala. Bom, vamos lá. Agora eu quero um cabelo, né, diferente, porque esse aqui tá muito sem graça, vamos dizer assim. Eu quero um cabelo, eu não sei se eu pego um cabelo desses, ou se eu pego um cabelo daquele ali. Eu vou, deixa eu provar esse aqui. Esse aqui é muito fofo. Mas tem esses aqui também. Esses aqui são acessórios, né. É, eu vou usar esse cabelo. Eu vou, o meu cabelo vai ser azul. Ah não, eu mudei a calda sem querer. Ah tá, é, aqui. Não, não tem como mudar a cor do cabelo? Onde é que muda? Olha gente, tô pronta aqui, ó. Eu botei, eu acabei colocando dois cabelos sem querer, mas eu acho que ficou bem fofinho. Ó, ficou um verde água e um cabelo mais verde. Eu, eu amei, ficou legal. Agora a gente precisa de um rostinho, né. Eu gostei desse aqui, mas vamos ver esses outros que tem aqui. Ah, deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é fofo. Deixa eu ver esse outro. Esse aqui também é fofo. Mas eu prefiro aquele que eu tava, achei mais bonitinho. É, esse aqui eu achei bonitinho. Vamos ver agora um acessório. Eu quero um acessório super legal. Hum, deixa eu pensar. Que tal essa coroa? Ai, ficou bonito, ficou bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, eu não sei. Eu sou muito indecisa. É, eu gostei. Tá bonitinho assim. E agora, o que que tem mais pra botar? Ah, a asa. Como é que eu já ia me esquecendo? Calma, será que dá de mudar? Ai, eu tô com medo de perder minha cauda. Ai, perdi mesmo. Ah não, eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai meu Deus, gente. Pera aí. Gente, eu perdi aquele meu cabelo bonitinho que eu tava. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou mudar pra esse aqui, né. Ou, é, vai ser esse aqui. Que ficou mais legalzinho também, ó. Pronto, aqui. Agora, vamos colocar uma asa, né. Ó, e eu tô com um corpinho mais bonitinho que eu consegui colocar agora. Eu não sei qual asa que eu vou colocar. Eu achei essa aqui muito bonita. Gente, adorei. Adorei essa aqui. Ficou muito linda, sério. Pronto, agora já estamos prontas aqui. Somos uma sereia fada. Ah, o acessório. Tá faltando o acessório que eu tive que fazer tudo de novo. Cadê? É aqui, ó. A coroa. Gente, o que vocês acharam da minha sereia fada? Comentem aí que eu vou estar vendo os comentários. Ó, aqui. E agora, vamos lá fora pra ver o que tem nesse mundo. Que é o mundo das fadas e das sereias. Vamos ver aqui. Nossa, tem bastante gente pra lá. Então, vamos ver o que todo mundo tá fazendo aqui. Tem um lago, ó. Tem um lago, tem uma concha aqui. Ó, verdade, a gente cai aqui no lago. Vamos ver. Aqui tem um balanço, ó. Pra gente se balançar. Será que a gente consegue voar? Ah, eu não consigo. Olha, o que que é isso? É uma água viva. Nossa. Aqui tem uma estrelinha. Ó, uma estrelinha. Ah, dá de sentar na estrelinha. Ah, eu queria voar. Será que não dá? Ah, eu não sei voar. Acho que eu não sei para voar. Ih, só não posso me molhar porque senão as minhas asas não vão funcionar. Socorro. Aqui tem um mocinho das caixas aos tesouros. Vamos escorregar aqui nesse tubogã aqui. Vamos lá aqui, ó. Um, dois, três e... Uhul. Aê, pulamos. Ó, vamos ver aqui. A gente é uma sereia. É verdade, a gente é uma sereia fada. Então, a gente pode ficar aqui dentro da água ou fora. Porque a gente é os dois. Vamos ver o que tem mais para lá. Tem umas casinhas ali. Então, eu quero ver o que tem naquelas casinhas. Ó, aqui tem umas estrelas. Tem uns castelinhos de areia. Estou ansiosa para ver o que tem aqui. Eu nunca vim para cá. Aqui é uma vila. Olha, aqui tem uma padaria. Vamos entrar aqui dentro dela. Nossa, tem um montão de pãozinhos. Tem uns bonequinhos de gengibre, gente. Que fofo. Deixa eu ver aqui. Ó, cheio de pão. Não vou roubar esses pão aqui. Porque eu sou uma sereia que gosta muito de pão. Olha só. Aqui tem uns gengibres sendo assados. Vamos subir aqui. Coitada da Estela. Ela está com as mãos para cima. Ela está tentando voar. Aqui tem todo o estoque de pãozinhos. Adoro pãozinhos. Legal, gostei. O que tem aqui? Aqui é a sacada. Vamos ver o que tem mais para lá. Aqui tem parece um celeiro. Olha aqui, gente. Tem um cavalinho. Olha que bonitinho. Será que não dá de subir nele? Deixa eu clicar. All right. Gente, eu estou em cima do cavalinho. Um beijo, Esté. Meu Deus, o cavalinho está com as patas para cima. Meu Deus. Meu Deus. Gente, esse cavalinho vai sair fora de controle. Ele está com as patas para cima. Vamos lá. O cavalinho está doido, gente. O cavalinho está em duas patas. Como assim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus, Nat. Eu queria sair para fora. Mas o cavalinho está doido. O cavalinho está se bloqueando aqui. Ai, eu não consigo sair com o cavalinho. Eu quero sair desse cavalinho aqui. Ai, consegui. Meu Deus, cavalinho doido. Vamos aqui nessa casinha. Vamos ver o que tem aqui. Olha. Aqui parece que é um galho das comidas aqui também. Tem batata. Batata. Ai, eu não quero comprar batata, não. Não preciso de batata, não. O que tem aqui? Aqui tem um mocinho. Oi, moço. Tudo bom? O que você tem para vender? Tem mamadeira. Dá de eu comprar mamadeira. Eu quero. Eu quero uma mamadeira. Porque eu sou uma fada que ainda gosta de mamar. Deixa eu beber aqui. Hum, mamazinha. Que bom. Leitinho. Hum. E está amanhecendo. Está amanhecendo. Ó. Vamos tirar aqui. Deixa eu tirar. Pronto. Olha que dá de a gente descer aqui, ó. Ó, amanheceu. Amanheceu. Está de dia para a gente enxergar mais coisas. Ah, para onde que eu vou agora? É um coelho. Olha, gente. Tem um coelho. Um coelhinho marrom. Olha que bonitinho. Carrie. O que eu faço? Ai, eu estou segurando. Ai, credo. Estou segurando ele pelas orelhas. Eu não quero, não. Coitadinho. Coitadinho do coelhinho, gente. Ele não pode pegar pelas orelhas, não. Gente, eu estou aqui num navio. E olha, tem vários piratas aqui. Vamos ver se não tem nenhum tesouro aqui dentro desse navio. Olha aqui, tem um pirata. É o carinha lá que eu esqueci o nome, gente, daquele filme. Nossa, ele mesmo. E ele prendeu uma fada. Como assim? Gente, eu vou sair daqui. Antes que ele me pegue. Mas eu quero explorar o que tem lá embaixo antes disso. Ai, meu Deus do céu. Olha, tem um carinha muito bravo aqui. Nossa, gente. Tem bombas. Eu atirei. Meu Deus. Eu atirei. Nossa. Aqui tem umas redes para dormir. Nossa. Ai, está muito apertadinho aqui. Esse lugar não é de fadas mesmo. Porque, né? Vamos ver. Gente, olha o que ele fez. Ele está prendendo uma fada e uma menininha. Meu Deus. Gente, eu vou dar é um fora daqui. Espera, o que é isso? Ah, está leão. Que susto. Gente, eu vou dar um fora desse navio. Porque eu não quero ser pega, não, hein? Olha, a gente está dentro do mar. Agora a gente está de sereia. Uh! Gente, olha o que eu achei. Eu achei uma tartaruga. O Betty. Achei uma tartaruga aqui no fundo do mar. Oi, Betty. Tudo bom? E a Sté pegou o Betty. Vamos sair aqui da água, gente. Ui. Gostei essa vida aqui. Olha, aqui tem umas cabaninhas de índio, parece, né? Olha, mas não tem nada aqui, não. Vamos voltar lá para o castelo, gente? Porque aqui está ficando um lugar meio estranho. Está ficando um lugar muito perigoso. E, pessoal, é aqui do lado desse cavalo marinho que eu termino o vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Compartilhem o canal para a gente chegar aos 300 mil pandinhos. Manda esse vídeo para as suas amigas, para os seus amigos. E falem bem assim, para olharem esse vídeo que está super legal. E, gente, eu quero pedir também para vocês me seguirem no meu Instagram, que é arroba natachapandooficial. Porque lá eu posto várias coisas, tipo, que vocês não verem aqui no YouTube. Tipo, tem muita coisa que vocês não verem aqui. Que vocês podem ver lá, o que vídeo eu vou gravar. E até participar de vídeos, gente. Isso mesmo. Então, me sigam lá. Se você não tem, peça para os seus pais para criar uma conta. Ou usem a conta dos seus próprios pais, né? Para me seguir lá. Então, é isso. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada por todo o carinho que eu recebo. É isso. E fui! Tchau! E sigam as mensagens que a Estê mandou. Beijos, fui! Beijos, fui!